com o repórter Neto Mota para trazer uma alerta para você. Se você receber um e-mail com o assunto notificação PROCON, não abra, viu, que é golpe. Na verdade, é a Mônica Hermílio que vai trazer esse alerta para você com detalhes ao vivo desse golpe. Mônica, desculpa, né? Troquei aí, acontece, falha nossa. Ô, Mônica, agora o assunto é sério, né? É uma alerta sobre um golpe que está aí rolando na praça e é o PROCON que está orientando as pessoas, é isso? Exatamente, Bia. Chega no e-mail da empresa um e-mail, né, uma comunicação com o título notificação PROCON. E dentro, né, o corpo do e-mail vem dizendo que tem uma pendência, enfim. Aquela história bonita para enrolar o empresário e que vem com um link para você saber o que está acontecendo, o porquê dessa notificação, você precisa clicar em um link. Alguns empresários chegam a clicar, mas o PROCON, Maceió, vem alertando de que o PROCON não... Mais uma vez, o PROCON não entra em contato, né, com as empresas, com as instituições, através de e-mail. Ainda mais esse e-mail, né, que está aparecendo aí nessas publicações. Para falar sobre esse golpe, como você pode se proteger e como é que realmente esse golpe se dá, eu vou conversar agora com o Leandro Almeida, ele que é diretor do PROCON. Então, Maceió, Leandro, mais uma vez, né, os golpistas aí tentando se aproveitar da boa-fé, até da inocência de alguns empresários, de repente não saber manusear muito as redes sociais, os meios eletrônicos. O que é que a pessoa não deve fazer nunca? E qual é o conteúdo desse novo tipo de golpe que eles estão tentando aplicar? Boa noite. Boa noite, Mônica. Pois é, em meio a tantos golpes que a gente tem que alertar para o consumidor, né, para o consumidor às vezes até leigo, agora eles estão usando o nome do PROCON para a tentativa de obtenção de dados ou até mesmo de prejuízos aos fornecedores, aos empresários. Então, no dia de hoje circulou em várias, vários PROCONs do Brasil inteiro receberam a comunicação, o contato de alguns empresários e até a visita presencial sob um suposto e-mail que a empresa recebe, inclusive com os dados dessa empresa, alegando que a empresa tem que comparecer ao PROCON em 10 dias. E o grande detalhe é que nesse e-mail vem um link para o empresário acessar uma notificação, uma suposta notificação. É importante a gente ressaltar bem, o PROCON não faz esse tipo de comunicação com o envio de links, não acesse link nenhum, seja você empresário, seja você consumidor, não acesse link nenhum em e-mails que chegam para você, busque os órgãos, as empresas para tirar dúvida, nesse caso específico. A gente ressalta que as comunicações dos PROCONs são feitas por carta registrada ou, quando são feitas pelo e-mail, o e-mail utilizado é o e-mail oficial do órgão com domínio público, ou seja, aquele que finaliza com .gov.br. Então, o e-mail, no caso do PROCON de Maceió, que tem o domínio arroba.procon.maceió.al.gov.br, é o e-mail oficial que provavelmente uma empresa possa vir a receber uma notificação. Agora, qualquer outro domínio, duvide e na dúvida, nesse caso agora que a gente está falando que a gente já recebeu hoje dois empresários que receberam esse e-mail, nos procuraram, mas pode ter muito mais e-mails e muito mais empresários receberem. Então, na dúvida, não clique em link nenhum e procure o PROCON, procure a informação correta, para que você não seja também como empresário vítima de um golpe, de uma fraude, de algo que possa prejudicar os seus dados como empresa e até mesmo como pessoa física. Algum desses empresários chegou a clicar nesse link? O que aconteceu com ele? Olha, por sorte, os que nos procuraram, eles nos procuraram justamente porque duvidaram, mas o nosso receio é justamente aqueles que não nos procuram e vão lá e clicam no link. Então, a gente reforça, a gente está falando aqui hoje de um golpe que está sendo aplicado, utilizando o nome do PROCON para empresas, mas a gente ressalta sempre, seja você pessoa física, jurídica, empresa ou não, e-mails que vêm com link para você acessar alguma informação, seja relativo a banco, a órgãos públicos, não faça isso, procure os órgãos, procure os bancos e tire a dúvida para que você não seja vítima de golpe. Leandro, se a pessoa estiver na dúvida, recebe um e-mail, não sei se realmente esse e-mail é do PROCON, como é que ela pode entrar? Quais são os canais que ela pode entrar em contato com o PROCON? Seja esse e-mail, como eu disse, seja esse golpe para os empresários, seja o golpe, o suposto golpe para a pessoa física, para os consumidores, os nossos canais estão abertos ao consumidor através do nosso WhatsApp, você pode tirar sua dúvida e o número do nosso WhatsApp é 988828326. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Leandro Almeida, ele que é diretor do PROCON Maceió, e você, empresário, você, pessoa física, fica sempre ligado. O PROCON não entra em contato, então, né, só prestar atenção aí para não cair em nenhum golpe, né, Bia? Isso mesmo, minha cara Mônica Hermeira, e eu agradeço também a presença aí do Leandro Almeida, fazendo esse alerta importante para você, para não cair em golpe através de e-mails falsos, tá bom?